Olá meninas, a paz do Senhor Jesus a todas vocês e hoje trouxe aqui no canal o tour por um brechó maravilhoso. Esse aí é o brechó da Ione, gente. Já estive nesse brechó algumas vezes aí na minha vida. Fazia muito tempo que eu não ia e eu estava com saudade de um brechó de verdade, meninas. Dessa vez tive a oportunidade de ir, garimpei duas saias para mim maravilhosas, algumas roupinhas de criança lindas. Valeu muito a pena a minha compra e eu quero mostrar um pouco desse brechó para vocês. Olha aí, gente, blusinha de R$ 24,99. Lembrando, gente, que esse aí é um brechó, não é bazar, tá? No brechó as peças passam por curadoria, são selecionadas e escolhidas com muito carinho para o público. Não que o bazar não seja legal, né, gente? Eu particularmente amo bazar por causa dos preços, mas a gente tem que suar para garimpar, hein? A gente nem sempre sabe se vai encontrar alguma coisa legal no bazar. Agora, brechó, a gente sabe que é a escolha assertiva, porque provavelmente vai ter alguma coisa legal. Principalmente quando a gente olha o estilo da dona do brechó, né? Porque tem muito isso também, né, gente? O gosto da dona do brechó. Olha que legal, né, gente? São coisas assim que a gente vai percebendo ao longo do tempo, conforme a gente vai garimpando. E no caso do brechó da Ione, ela tem esse gosto mesmo, assim, de trazer peças elegantes, peças aí no estilo que as mulheres amam, sabe? Muitas peças modestas, vestidos maravilhosos. Encontrei muita coisa legal nesse brechó dela, tá? Gente, normalmente, quando as peças chegam, rapidinho acabam. Essas peças aí, por exemplo, a maioria eram novidades. E nesse dia aí, gente, eu tive a sorte de encontrar no lado de baixo do brechó dela, algumas pecinhas em promoção. Então, eu comprei blusinha infantil de cinco reais. Comprei o vestidinho jeans lindo, lindo, pra uma menininha de cinco reais, entendeu? Então, foi muito legal. Aí, como eu falei pra vocês, eu comprei duas saias aí, gente. Eu não sei se eu já mostrei em vídeo de comprinha. Se eu não mostrei, eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz aí nesse dia, tá? Deixo o endereço pra vocês, tá? Do brechó da Ione, aqui na descrição desse vídeo. Vocês que são aqui de Nova Serrana, que não conhecem esse brechó, precisam conhecer. Porque, gente, nossa, eu vou contar uma coisa pra vocês. Os precinhos dela estavam muito bons pra quem vai garimpar para si próprio, entendeu? Que quando eu vou, gente, quando eu falo assim que eu estou indo em um brechó, eu vou pra garimpar coisas pessoais pra mim, entendeu? Porque, pra quem não sabe, gente, eu vou em muitos bazares aqui da minha cidade. E as peças que eu garimpo nesses bazares, eu revendo, eu forneço para as donas de brechó de todo o Brasil. Só que, além de ir nesses bazares, mais uma vez falando, eu amo os brechós também pra comprar coisas pessoais pra mim. Mas vocês acreditam que, nesse dia, eu consegui alguns garimpos pra revender? Olha pra vocês verem, gente. Então, a gente que está nesse mundo de moda circular, moda sustentável, precisa arriscar, sabe? Estar indo em todos os lugares, estar indo em todos os ambientes que tem a moda circular. O brechó da Ione, meninas, é muito organizado, gente. Essa sessão aí, por exemplo, olha, é somente de shortinhos. Então, pra quem gosta de short jeans, short na alfa e ataria, tem muitas opções. E ela está sempre renovando com novidades. Esse shortinho rosa, por exemplo, estava maravilhoso, gente. Olha que coisa linda, meninas. E não é aquele short baixinho, porque principalmente, gente, que tem aquela barriguinha, que é um short mais alto, R$14,99. Gente, o preço está maravilhoso. O preço desse shortinho está incrível. E a maioria dos shorts estavam aí nessa faixa de preço. A Ione tem também, gente, uma seção somente de biquínis. Olha esse biquíni rosa, R$14,99. Meninas, um precinho, gente, excelente. Muito legal. Ah, tá. Sabe o que é interessante aí também? Meninas, eu já vi várias roupas de marca, tá? Por aí. Eu só não foquei em marca dessa vez aí, no brechó dela, porque eu não lembrei, gente. Porque eu estava com o Henrique. E aí, é aquela coisa, né? Sai com o Henrique sozinha pra garimpar. É uma aventura. Olha esse kitzinho de cabide infantil pra bebê. Aquele cabide fofo pra você colocar no guarda-roupa do bebê. Ou até de decoração mesmo, pra colocar algumas pecinhas em evidência. Fica muito legal. Não, vocês não sabem o que o Henrique está fazendo aqui, gente. Pedindo pra eu fazer silêncio. Ai, gente, eu sou uma aventura mesmo, viu? Com esses meus vídeos aqui do canal. Precisei parar um pouquinho, gente. Porque o Henrique estava pedindo silêncio e agora voltei. Meninas, olha que blusa linda, gente. Essa blusinha branca aí, estava muito perfeita. E os precinhos, meninas, é o que eu sempre falo pra vocês, gente. 14 e pouco. Gente, um brechó que tem roupa de 14 e pouco, 15 e pouco. Meninas, é muito legal, tá? Olha só, essa outra pecinha aí, ó. Linda, maravilhosa. Ah, tá, gente. Agora que eu lembrei. Olha, R$19,99 essa blusinha. Agora que eu lembrei, meninas. Nesse dia, eu encontrei algumas meninas que acompanham o meu trabalho aqui no canal, no Instagram. Quero deixar um super beijo pra vocês, tá? As meninas aqui de Nova Serrana. Deus abençoe a vida aí de cada uma de vocês. Essa blusa rosa, gente. Estava muito perfeita. Estava muito linda. Sabe por que eu não foquei muito em pegar blusas? Porque eu tô querendo garimpar mais saias. Essas coisas assim, blusas eu tenho demais. Mas esse aí, com certeza, seria um ótimo garimpo pra mim. De 13 e pouco. Essa seção, gente, é somente de blusas. E dá pra ver que tem muita blusa modesta, né? Blusa assim, mais tampadinha. Essa roxinha aí estava numa cor linda. Olha só. Parecendo uma t-shirt com esse detalhe de renda no meio. Linda, né, meninas? Gente, é muita coisa diferente que dá pra gente encontrar em brechó. Olha essa blusa também, toda romântica, gente, na etiqueta. Blusinha básica, olha, branca. É aquela blusinha que todo mundo precisa ter. Ah, tá. Olha, croppedzinho com bojo, pra quem gosta. Com elástico atrás. Ou seja, dá pra servir um número maior. Gente, olha só essa aí listrada. Sabemos que listra está muito em alta, né, gente? 14,99. Essa outra peça aí, olha, é nulhinho. Olha que blusa linda, meninas. Você é novo aqui no canal? Está chegando aqui pela primeira vez hoje? Então, se inscreva. Se inscreva nesse canal. Porque toda semana eu trago esse conteúdo pra vocês aqui. Ah, tá, gente, pra vocês que querem garimpar peças de bazar, acompanhem os vídeos daqui, porque toda semana eu monto lotes pra estar revendendo pra vocês. As peças são incríveis. Eu me esforço pra ir nos bazares beneficentes, pra garimpar as peças e estar repassando pra vocês. O envio é para todo o Brasil e o frete é por sua conta. Mas, normalmente, vale muito a pena, tá bom? Você pode estar garimpando as peças aí pra uso pessoal. Ou então, pra você estar revendendo na sua cidade. Porque, normalmente, compensa muito, gente. Olha só. Essa blusinha aí, super fofa também. Olha, uma blusinha, gente. Essa rosinha eu não tirei, mas ela estava muito linda. Olha, meninas, são tantas blusinhas. Olha essa que linda, gente. Pra usar, principalmente, nos dias mais fresquinhos, fica um charme pra você colocar um blazer e montar um look assim. Essa, meninas, gente, eu fiquei babando, babando nessa peça. Estou muito numa vibe de listras, porque listras, além de ser uma estampa atemporal, está bombando. Eu amo isso, sabe? Porque as peças, as listras são atemporais. Eu amo isso, quando a estampa, aquele estilo de corte é atemporal. Só que aí, tem um momento que bomba. Eu amo isso, sabe? Porque você pode pegar o que você já tem no seu guarda-roupas e usar. Essa blusa, meninas, estava muito romântica, gente. Que coisa linda. Olha aí, uma blusinha bem exagerada no bordado. Pra quem gosta, gente. Fica muito lindo. Pra você colocar com jeans, com uma saia. Gente, fica maravilhoso. E essa cor estava incrível, muito romântica. Olha essa também. Estava numa estampa muito legal. Se você não deixou o seu like nesse vídeo, por favor, deixe, se você tiver gostado, tá? Porque, gente, isso ajuda tanto aqui no feedback, pra eu saber. Se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo pra vocês. Meninas, eu sempre gosto de desabafar também. Porque as pessoas veem o conteúdo assim e elas acham que é muito fácil de gravar. E não, gente. Nesse dia, eu precisei andar muito com o Henrique pra gravar esse conteúdo pra vocês, tá? Eu tive que subir morro, descer morro. Eu saí da minha casa 15 pras duas e cheguei em casa quase 6 horas da tarde. Então, assim, é um trabalho gostoso, satisfatório. É cansativo? É. Mas eu faço com prazer. Então, eu peço que vocês retribuem isso aí com o like de vocês. Com o comentário, pra valorizar mesmo o trabalho. E estar incentivando aqui pra que eu possa estar trazendo cada vez mais isso pra vocês, tá? Essa seção, meninas, é toda masculina, tá? Vocês podem observar aí que a maioria das t-shirts estavam aí entre 14,99. E são peças, gente, novas. Se não me engano, estava 14,99, né? Vocês viram a etiquetinha aí? Porque eu sou meio louquinha, né, gente? Ó, 19,99, se não me engano. Porque eu não tô conseguindo enxergar direito aqui também na hora que eu estou narrando esse vídeo pra vocês, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? Enfim, gente, o precinho dessas peças masculinas estavam muito legais. E, mais uma vez falando, são peças novas, tá, meninas? Essas bermudinhas, gente, esses shortinhos ótimos pra usar em casa, no dia a dia. Que você lavou, jogou no varal, ventou, já secou. Ó, tem algumas calças masculinas também. Essa sessão, meninas, é de vestidos de festa, formatura, vestido pra madrinha, casamento. Gente, eu achei lindo. Eu achei esses vestidos maravilhosos. Então, sabe quando você vai em uma loja, sabe? Comprar um vestido desse pra você usar uma vez? Você vai pagar uns 300, 400 reais por aí, nos vestidos de festa. Aí, na Ione, você vai pagar 150. Tem vestido aí de 80 reais. Então, gente, está compensando demais. Esses vestidos com brilhos, meninas, são vestidos, olha... Não digo esse aí, que tem essa abertura, né? Mas tem uns modelos aí mais modestos, gente, que eu super compraria. A última vez que eu fui madrinha, eu paguei 300 e tanto em um vestido. E esse aí, por 150 reais, gente, está muito barato. Está no valor, gente, extremamente barato, sabe? Eu não sei aí na cidade de vocês como é a realidade de vocês. Mas eu achei muito legal. Tinha muita coisinha linda, meninas. Essa peça eu achei incrível. Eu fiquei pensando assim, olha... Para passar, gente, na praia, sabe? Porque tem gente que gosta de passar a virada do ano na praia ou em qualquer lugar. Olha que macacão maravilhoso. Aí, na versão mais calor, tinha o macacãozinho, olha. Lindo, gente, maravilhoso. Lindo demais. Essa peça aí também, nessa cor roxa. Que incrível. Meninas, eu achei assim o brechó da Ione completo. Se há algum momento que eu falei bazar, gente, quer bazar? Me perdoem que eu estou tão habituada a falar aí em bazar. Bazar que às vezes a gente pode confundir, tá? Essa sessão somente de academia. Muito organizada. Aí, vocês estão vendo o Henrique. Gente, as meninas que estavam aí me ajudaram super, sabe? A olhar, sabe? Não, né, gente? Sabe? Elas super me ajudaram a olhar o Henrique pra eu gravar esse conteúdo. Então, quero muito deixar meus agradecimentos aqui a ela, sabe? Pela paciência. Agradecer a Ione também por ter me recebido tão bem no brechó dela, sabe? Por ter liberado pra eu estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. E o que é bom precisa ser mostrado, né? Essa parte aí, a maioria era de calças na alfaiataria. Calçadinhas. Meninas, umas calças, gente, no tamanho maior. Essa calça mesmo aí, posso estar enganada. Mas, mas eu acho que iria servir quase uns 50, tá, gente? Olha, outra calça na alfaiataria. Então, tinha muita opção. Meninas, eu acredito, assim, que é impossível entrar no brechó da Ione e sair sem alguma peça, tá? Eu pedi pra ela mostrar esse conjuntinho pra vocês aí, olha, que está num verde maravilhoso, gente. Com os detalhes lindos, lindos. Pra quem gosta desse estilo de cor pro final do ano, ótima opção. Eu estou amando esse verde aí em qualquer época da minha vida, gente. Eu estou apaixonada por esse verde. Tanto é que eu garimpei uma saia verde aí nesse dia. Provavelmente vocês vão ver ela passando por aí, tá? Então, estavam incríveis as peças da Ione. Me conta aí, vocês gostaram desse conteúdo, meninas? Então, eu vou falar pra vocês, mais uma vez, deixar o like, se inscrever no canal. Porque nesse 2024, gente, eu quero estar indo em muitos outros brechós pra estar trazendo essa inspiração pra você que quer montar o seu brechó. Pra você que quer começar a trabalhar com moda circular. Agradeço a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Olha a saia verde aí, gente, que eu falei pra vocês. Beijos!